Olá, no episódio anterior do programa Urbanidade, você viu? O projeto Amar é Vida, que promove o acesso ao mar para todos usando o surf. Um bate-papo com um dos nomes mais importantes da arquitetura do Ceará, Anícia Borman. E a luta pela regularização fundiária na comunidade Antônio Justa. Vamos repensar a cidade juntos? O programa Urbanidade está só começando. Nos últimos tempos, a maior parte das grandes cidades tem passado por transformações urbanísticas, visando um maior conforto dos moradores e visitantes que andam a pé. Hábitos mais urbanos vêm caindo no gosto da população. Dá aquela paradinha numa cafeteria para desacelerar? É um deles. Hoje, vamos mostrar como essa rotina está acontecendo em Fortaleza. Vamos compreender as diferenças entre patrimônio cultural material e imaterial, com o arquiteto e professor Romeu Duarte. E para começar, vamos mostrar um escritório de arquitetura que está se adaptando ao home office como prática para o presente e também para o futuro. A pandemia forçou quase metade das empresas no Brasil a adotar o trabalho em casa como estratégia para não parar. Foi o caso desse escritório de arquitetura. Estamos aqui para entender essa modalidade de trabalho que deve permanecer no futuro das cidades. Há seis anos, esse escritório conta com três pessoas fixas na equipe. Entre elas, o arquiteto Érico Monteiro, que contrata outros profissionais de forma terceirizada. A gente veio conhecer o escritório do Érico, que é arquiteto, para entender como foi que ele se adaptou a esse momento de pandemia e que a pandemia, na verdade, forçou ao home office, ao trabalho em casa ou semi-presencial, agora que está tendo essa abertura. Fala para a gente como foi no começo para vocês aqui o funcionamento. Quais escolhas você optou para fazer essa adaptação? Então, Marina, tudo foi um susto. Estávamos aqui trabalhando no escritório, a equipe mais reduzida que somos eu, a Elílio e o Marcelo. E, de repente, a gente se viu em casa. Tipo, engraçado que quando eu voltei, o escritório estava montado para receber um cliente. Então, as flores estavam secas. E aquilo mexeu um pouco comigo. Eu disse, cara, eu não vou voltar para esse mesmo formato. Sabe? Tipo, eu acho que a gente precisa aprender e evoluir um pouco. Então, eu tive uma reunião com eles. Joguei a ideia de a gente permanecer em casa. E ter um apoio que eu estou chamando de sala de encontros, que é aqui onde a gente está. Onde a gente se reúne uma vez, ou duas vezes, ou quantas vezes forem necessárias, presencialmente por semana. Mas, até hoje, a gente só se reuniu uma vez por semana. Já foi o bastante. Ter como apoio e cada um resolver os seus problemas em casa. A gente não trabalha aqui. A gente recebe os clientes, a gente troca ideias, a gente cria alguma coisa. Mas, depois disso, todo mundo vai para o seu ninho. E tem funcionado, né? Assim, desde que a gente começou. Acho que tem uns três meses. É muito novo também, né? Mas, esses três, quatro meses que a gente está nesse formato, está muito bom. Né? Tipo, não sei se porque a equipe já era muito fechada. A gente já sabe o que o outro quer, como se resolve. Mas, no início, foi um pouquinho difícil essa adaptação, os horários que têm que ser cumpridos. Mas, posteriormente, tudo ficou redondo. Foi se encaixando. A gente chega aqui, define, por exemplo, esse apartamento. A gente cria, eu penso em casa. Chega aqui, eu passo as diretrizes. Todo mundo vai para o seu ninho. Trabalha, né? E recebe o cliente para apresentar, Marina. É como eu estava te dizendo. A reunião virtual com o cliente, ela até acontece. Mas, para um fechamento de uma macenaria, para uma apresentação de um projeto de macenaria. Mas, esse contato com o cliente se faz necessário. Porque ele precisa ver os materiais, né? Tipo, a gente precisa conversar e riscar. Mostrar qual a perspectiva daquilo que a gente está propondo. Então, eu acho bacana. Por isso, essa sede. O que você destacaria de positivo e negativo nessa experiência? Positivo? Eu acho que tem várias coisas em meio a esse caos que nós estamos vivendo. Se é que você pode dizer positivo. Mas, a questão do nosso conforto. O tempo que a gente perde de deslocamento. Tem pessoas que moram longe. A questão da alimentação. É incrível, né? Porque você vir e voltar para casa, às vezes, demanda uma hora, uma hora e meia. Então, almoçar em casa, jamais, né? O contato com meus pets. Eu não sabia que o meu cachorro soltava tanto pelo. Está entendendo? Porque a gente começou a vivenciar a casa. E, para mim, foi bom. É uma realidade que eu não quero mais deixar. Para um carinho que, forçadamente, eu encontrei. E eu me encontrei. Eu disse, é isso que eu quero. Mesmo com as responsabilidades. Entregando nos prazos corretos. Mas, eu hoje vivo um pouco mais minha casa. De acordo com o aplicativo de serviços GetNinjas, a procura por arquitetos subiu 112% entre março e maio de 2020, em comparação com o mesmo período de 2019. A gente veio para a casa do Marcelo, que faz parte da equipe do Érico, para mostrar como é que tem sido a experiência dele com esse home office. Como foi para ti adaptar o espaço que você trabalha e se adaptar a essa situação? Como foi? Então, assim, foi de início uma surpresa, né? Porque a gente estava na rotina de escritório normal, que era cinco vezes na semana, horário comercial. E, do nada, apareceu em todos os jornais que tinha que fazer lockdown, que fechar tudo. Então, foi uma surpresa, assim. Talvez esse seja o sentimento inicial. E aí, depois disso, uma adaptação, né? Trouxemos as máquinas para casa, para começar, enfim, a trabalhar. E aí, a gente foi se adaptando, assim. A gente nunca tinha feito esse padrão de home office, né? De casa, e aí a gente foi se adaptando com o tempo de como funcionavam as coisas. E isso, tanto escritório, a gente, nós três, eu e Lili e Érico, como o ambiente, né? Meu quarto. Era outro quarto, assim, era outra coisa, era um lugar que eu nem... Outra funcionalidade, né? Era, exatamente. Era basicamente um closet. O meu, era a minha baguncinha, assim. E hoje, é o lugar que eu trabalho, que eu durmo, enfim, que... Tem lazer e planeja. Exatamente. E assim como você planeja, né? Faz um planejamento do espaço para os seus clientes. Você pensou alguma coisa para cá? Você criou um desenho para pensar esse espaço que você está trabalhando? Então, sim. Eu acho que na pandemia todo mundo descobriu o seu lar, a sua casa, de uma forma diferente, né? Passou a olhar de uma forma diferente, que eu acho que a gente vivia mais na correria e tal, e não via tanto as necessidades do lar. Então, aqui, como eu falei, não era o meu quarto. E do nada virou o meu lugar de trabalho e o meu quarto. Então, tudo mudou. Fiz um projeto para adaptar essas prateleiras, essa bancada de trabalho, iluminação. E tudo para tanto eu me sentir mais confortável, né? Aqui, como para dar mais qualidade, né? Também para o trabalho. Porque se eu estou me sentindo mais confortável aqui, eu consigo ter mais vontade, mais ânimo de levantar e trabalhar. E eu também fiz no meu quarto, assim, um lugar que tem a minha cara, que ajude a expandir a criatividade e que é isso que a gente gosta de fazer no escritório. E aí, a gente pode dizer que essas seriam as vantagens, né? Do trabalho home office. Você conseguir transformar o espaço na sua cara, você ter um momento para poder descansar também. A gente está aqui, né? Tem a tua cama de frente para o computador. Quando quer descansar, dá aquela deitadinha básica. Mas o que você diria que foi negativo, assim? Que não foi tão legal? Tá. Como você falou, assim, pontos positivos foram muitos, assim. Porque realmente parece que o dia rende mais, né? Como eu comento, assim. Hoje eu tenho tempo de ir no mercado, que era uma coisa que eu não ia, né? Mas talvez o negativo seja estar sempre nesse mesmo lugar, assim. Eu gosto muito de rotina. Eu gosto de ter horas de acordar, de arrumar e sair. E aí, no início, isso foi difícil, não ter uma rotina. Então, foi talvez a maior dificuldade, assim, que eu senti. E o ponto negativo era não ter uma rotina. Era viver nesse ambiente o dia inteiro. Érico, e sobre as perspectivas futuras, assim? Você pretende manter esse estilo de trabalho? O que você pretende fazer? Então, Marina, como eu estava conversando aqui, assim, não sendo o Corona, né? Que nos põe nessa prisão, que me deixa um pouco chateado. Para mim, a realidade está ótima, né? Assim, eu não me vejo mais preso ao escritório, ao ter que ir, porque os meninos estão aqui me esperando. Não, os meninos estão me esperando aqui no WhatsApp. Se surge um problema, alguma dúvida, a gente resolve, eu sento no meu computador e a gente desenrola. Então, com certeza, eu vou manter, né? Existe, inclusive, a perspectiva já está em construção, que eu havia te falado, né? De um escritório virar, tipo, uma coisa meio casa, cozinha, que eu posso... Eu cozinho bem aqui só. Então, que eu possa cozinhar para o meu cliente, né? Tipo... E eu estava me questionando, será que eu vou? Talvez eu vá, mas nessa perspectiva do, tipo, Receber o cliente, receber o parceiro, né? Tipo, o fornecedor, a reunião, passa a chave e vai embora. Certamente isso vai perdurar. Eu acho que, na verdade, assim, essa pandemia antecipou esse futuro, né? Tipo, aqui no Brasil, né? A gente viu acontecer mais rápido, forçadamente. Mas era óbvio que isso ia acontecer, né? Esse virtual. Então, a gente provou, eu degustei e me maravilhei, assim. Não pretendo me desfazer, não. Você sabe qual a diferença entre patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial? Essa e outras respostas você acompanha agora em nossa entrevista virtual com o arquiteto e professor Romeu Duarte. Confira. Nós vamos começar agora com o professor da UFC do curso de Arquitetura e Urbanismo, Romeu Duarte. Tudo bem? Um bom dia para o senhor. Bom dia, tudo bem. A gente vai começar a nossa conversa para entender como é que funciona o nosso tema de hoje, né? Que é patrimônio cultural e patrimônio histórico. Qual a diferença, por favor? Você pode definir assim para a gente? Bem, há um estudioso francês, o Rouges de Varim-Borran, que ele caracteriza o patrimônio como o conhecimento humano agindo sobre a natureza, ou seja, o que o homem é capaz de fazer e de transformar a partir do natural. Então, essa transformação da natureza em artefato, que passa pela valoração dos grupos humanos, pelos grupos cultos, eruditos, como também pelos populares, são essas questões que acabam construindo um acervo de bens que são caros à comunidade, que é o que a gente chama de patrimônio cultural. Hoje, há uma divisão do patrimônio em patrimônio cultural material, que são os bens tangíveis, e o patrimônio cultural imaterial, as celebrações, as formas de expressão, os saberes e fazeres e os lugares. Mas a gente sabe que, na verdade, tudo isso interage de uma maneira conjunta. A gente está falando de ocupação de espaços, a gente está falando de história, a gente está falando de muita coisa que vive, convive com a gente. Então, qual a importância que o senhor acha que tem, que peso, que impacto que o senhor acha que tem essa preservação do patrimônio histórico, cultural, ambiental? Eu vejo cada vez mais comunidades se organizarem, como é o caso ali do Poço da Draga, só para ficar no exemplo, comunidades se organizam para defender o seu patrimônio, para compreender o que é o patrimônio, o que ele engrandece a comunidade, que tipo de benefício ele pode trazer para esse grupo de pessoas. Então, é chegada a hora da população de Fortaleza começar a se organizar, começar a estudar, começar a compreender a potência desse elemento, e principalmente em proveito próprio, para crescer como comunidade, para entender que pode ser um ganho, um meio de vida, uma fonte de subsistência, sem falar da questão da autoestima, de conhecer as suas raízes, porque se a gente não conhece o nosso passado, nós estamos completamente perdidos no presente e certamente não teremos futuro. Sem saber para onde andar, né? Onde é que a gente vai, né? Então, o patrimônio tem essa coisa de, como diz assim, da geração de rumos para as pessoas, né? Como na famosa fábula do Stiling, né? Do doutor Rodrigo Melo Franco de Andrade, que ele dizia que quanto mais se puxa a baladeira, a pedra da baladeira para trás, mais longe a pedra vai, né? Muito obrigada, tá? Bom dia! O hábito de tomar um cafezinho está gerando oportunidades e ocupação da cidade, uma consequência de cidades que estão se dedicando a valorizar o trânsito de pedestres pelas ruas. Ir a uma cafeteria é rotina para moradores das grandes cidades, né? E deixou de ser aquele momento de refeição diferenciada. É um momento para desopilar, encontrar os amigos, marcar uma reunião mais descontraída e, é claro, ó, tomar aquele cafezinho. Tudo bem? Tudo bom. E aí, vai um cafezinho aí? A gente vai bater um papo, tomar um cafezinho bem gostoso com o Luan. Ele é profissional de RH e é um coffee lover. Que expressão é essa? O que é ser um coffee lover? É, coffee lover é um termo usado para os amantes de café. Existem vários termos dentro do universo do café, para o professor que trabalha com o café ou barista, para a pessoa que avalia o café, o que grater. E para a gente que só é apaixonado pela bebida, existe esse termo coffee lover. Você é apaixonado pelo café e toma um café de várias formas, ele está aqui com um cafezinho com leite, enfim. Toma de várias formas, né? E há quanto tempo você é um admirador do café e frequenta o café, né? Os cafés, as manchonés, as cafeterias, o que servem o cafezinho? Na verdade, minha paixão começou pelo ambiente. Eu sempre procurava lugares tranquilos para ler, me desconectar um pouquinho da correria do dia a dia. E eu encontrava essa, digamos, que paz nas cafeterias. E aí foi através das cafeterias que eu comecei a me apaixonar pelo café. Quantos cafés você já conheceu? É, difícil um pouco de contar, mas eu acho que aproximadamente umas 20 cafeterias, eu acho que eu conheço aqui em Fortaleza. Você tem uma paixão mesmo. Sim. Além de conhecer os lugares, eu gosto de provar que, dependendo do lugar, eles trabalham com cafés diferentes, de regiões diferentes. E aí é bacana conhecer isso. Então não é só o ambiente, é tudo, né? É o sabor do café, é o ambiente. É o local, as pessoas que estão ali, as comidas também variam de cafeteria para cafeteria também. Então cada um tem uma pegada diferente. E o que foi que de melhor estar no café trouxe para você? Aqui na nossa cidade tem vários tipos de cafés, né? Sim. Os mais sofisticados, os mais simples, enfim, vários perfis. O que o café, a cafeteria trouxe para você de melhor? Uma das coisas que eu mais gosto, eu falo para todo mundo, é da conexão que o café faz entre as pessoas. Então eu conheci bastante pessoas através do café e hoje eu considero que várias delas são amigos próximos meus. Assim como a Tamires, é uma amiga próxima minha, mas eu conheci ela através do café. Então eu sou muito grato ao café, aos ambientes, a proporcionar esse tipo de relação com as pessoas. Bom, já pedi o meu sabor, ele também. Então é aquela hora da gente tirar a máscara e tomar aquele cafezinho. Vamos aproveitar agora. Vamos aproveitar. Vim atrás, vim até o café, principalmente o ambiente, né? Bem descontraído, um ambiente bem natureza, as plantas, tudo. E também por ser perto da minha casa, é um café onde eu posso vir a pé, é um ambiente onde já se tornou um ponto de encontros de amigos, de reuniões também, né? E a diferença de você sair da sua casa um pouco, né? Durante esse tempo de pandemia, você pode estar mudando mais a sua rotina, vindo no local perto da sua casa, tudo. Então o ambiente me faz muito vir. Eu acredito que foi uma novidade para todo mundo, né? Eu acho que mudou muito a rotina do leitor, da pessoa que ama a leitura, que pode vir para um café, a pessoa que mais dá reunião, que também pode estar em um ambiente diferente. Então tudo isso foi muito agradável, não só para esse público, mas para todos nós, os estudantes, universitários, até mesmo nós que somos missionários, sempre estamos viajando e quando retornamos à nossa cidade, procuramos um ambiente agradável para estar. A Tamire Saraiva é barista e empresária. Já fez curso de jornalismo, depois foi para a administração e sempre sonhou em ter um café, não é verdade? É verdade. Desde pequenininha eu tinha o sonho de ter um café. Meu sonho era ter um café em Paris, mas é mais difícil, né? E aí finalmente consegui abrir o meu café. Vai fazer um ano. E aí você pegou justamente o período da pandemia, né? Foi. Como foi para você então voltar, se erguer, se retorno, de ver de novo as pessoas, os clientes? É, a gente tinha funcionado muito pouco tempo, né? Mais ou menos uns três meses antes de fechar. E aí quando a gente pôde retornar, né? Depois de uns três ou quatro meses parados, a gente viu que a gente estava com muita saudade desse espaço e os clientes também estavam com muita saudade, né? E aí eles puderam vir vários dias seguidos porque estavam com muita saudade, entendeu? E você também deles, né? Sim, estava. Do espaço aqui, da rotina, né? De trabalho. Tamiris, você como barista, né? Você é barista, tem uma informação, um entendimento. E como empresária, que impacto você acha que lugares como esse tem para o meu urbano? Eu acredito que as pessoas... A cultura do café já é muito forte, né? Mas, assim, as pessoas precisam de um espaço para poder ir, para poder chamar os amigos, né? Para poder ficar, assim, à vontade. Tem aquela questão afetiva, né? A gente pode perceber nos próprios clientes, quando eles postam nas redes sociais sobre isso, a gente nem fala nada, né? Nem pede, né? E aí eles postam nos stories ou então no feed uma foto do café e, tipo, para eles é o máximo. Que importância o café como estabelecimento e o cafezinho, o cafezinho que a gente toma, tem para você? O café, estabelecimento, é a realização de um sonho, né? É uma coisa que eu sempre quis e que eu estou tendo a oportunidade de viver e está sendo muito bom. E o cafezinho é o que você tem que tomar todo dia para o dia começar, né? Existem cafeterias que estão tão inseridas na realidade da comunidade, do bairro, que possuem até um horário diferente, como, por exemplo, essa aqui que funciona até mais ou menos 8h30, 9h da noite, no bairro Montese. Ela possui um formato diferente também. Aqui funciona uma residência, moram pessoas aqui. Então dá aquela sensação de casa, de aconchego, de lar para os clientes. É um ponto que a gente consegue colocar os papos em dia, falar um monte de besteira e desestressar e tomar café. Nós sentimos essa dificuldade aqui no Montese de ter acesso, né, aqui na região, de ter acesso a um café que oferecesse comida de qualidade, refeições de qualidade. Nós fomos em busca dessa qualidade, desse produto diferenciado e aproveitamos o espaço que essa casa, que a gente já mora nela há mais de 20 anos, né? Nossa família, nossos irmãos, nós terminamos de ser criados nessa casa. Essa casa tem um vínculo conosco, essa casa tem um vínculo, tem memórias muito importantes nossas que foram passadas aqui. Nosso cliente já é recorrente, ele falar que tem essa sensação de que está aqui na casa da avó dele, que está na casa de um familiar. Ao chegar aqui, ela senta, mas ela tem aquela sensação, ela tem aquele sentimento de estar na casa de algum parente, de estar na casa de algum amigo e ela se sente à vontade aqui. Nossos clientes conhecem minha mãe, conhecem a minha esposa, temos alguns funcionários que também são parentes nossos, Então, é uma empresa familiar, é uma empresa em que o sangue, né? Que corre aqui, ele transborda e leva para outras pessoas também esse carinho, essa paixão que a gente tem realmente pelo que a gente faz. O programa Urbanidade de hoje chegou ao fim, mas voltamos em breve. Nossos encontros são às terças, quintas e sábados aqui na TV Diário. Eu espero você para juntos repensarmos o uso dos espaços nas nossas cidades. Até lá! Tchau!